Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Laboratório de Ecologia Vegetal da UFJF. Vamos bater mais um papo sobre ecologia vegetal, agora com o doutor Fernando Augusto de Oliveira Silveira, o Lelê. Ele é biólogo, doutor em biologia vegetal pela Universidade Federal de Minas Gerais, com passagens pela Espanha e pela Alemanha e professor da Universidade Federal de Minas Gerais e administrador do grupo Campo Rupestre no Facebook, motivo pelo qual eu convidei o Lelê para a gente bater um papo sobre Campo Rupestre, que é uma fitofisionomia, um conjunto, ele vai explicar um pouquinho, né, Fernando? Mas é uma fitofisionomia, um ecossistema que vem despertando muita atenção na ciência. E, Fernando, a gente já conversou um pouco nos bastidores, como eu te disse, né, o objetivo desse bate-papo é um diálogo, cara, com quem trabalha com ecologia no país, um diálogo descontraído, né, que traga informação, mas que também nós possamos conhecer melhor, né, esse time de pesquisadores que trabalham na área. Nós somos contemporâneos, eu vi que a gente se formou e fez pós na mesma época, então temos escolas muito parecidas, né, cara? E vai ser ótimo conversar contigo sobre isso. Geralmente eu começo os nossos bate-papos querendo saber um pouco mais da carreira do convidado, e aí eu começo te perguntando, quem é o professor, o pesquisador Fernando? Tá. Obrigado, Fabrício, pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui, acho que esse formato de bate-papo, mais contra ele, ele é mais legal, né, nós estamos vivendo uns tempos meio pesados aí, então leveza é sempre bem-vindo mesmo. Obrigado aí, e parabéns a você pelos 10 anos aí de FJF. Então, Fabrício, eu acho que eu sempre fui biólogo, cara, eu não consigo lembrar de uma época que eu pensei em outra coisa, me lembro muito bem desde quando eu tinha uns 6 anos, talvez seja uma das primeiras memórias, eu lendo um livrinho de bichos, tipo mamíferos do mundo, um livro que eu tenho até hoje, que foi uma prima minha que me deu, e eu acho que isso que me despertou a vontade de ser biólogo. Então, na vida toda, eu sempre quis biologia e quis mexer com grandes mamíferos, né, quando eu passei na faculdade, a minha ideia era trabalhar com grandes mamíferos, eu tinha uma ilusão de ir para o Pantanal ou para a Amazônia, caçar onça, e até que eu descobri que quem trabalha com grandes mamíferos trabalha com pegada, cocô e pelo. Aí eu meio que desisti um pouco disso, e fiquei, desde o primeiro período, muito fascinado com bioquímica, eu não imaginava que aquilo ia ser tão legal, eu gostava do ciclo de Krebs, eu gostava daqueles mapas metabólicos, eu gostei demais daquilo, então eu virei monitor de bioquímica durante um ano, depois virei monitor de imunologia, gostava de biologia molecular, e até que um dia eu falei assim, poxa, será que planta tem sistema imune? Comecei a querer entender um pouco sobre isso, e aí vi que na UFMG tinha um laboratório do Geraldinho, o professor Geraldo Fernandes, que trabalhava um pouco com interação inseto-plano, então tinha um mecanismo lá que eles chamavam de hipersensibilidade, que era uma forma da planta matar os bichos que causavam galhos, era uma espécie de um sistema imune, eu mandei um e-mail, liguei para ele, falei, professor, estou querendo trabalhar com esse negócio, fiquei muito interessado, adorei. E fui para lá, mas ele falou assim, olha, eu tenho espaço para você trabalhar com outra coisa aqui por enquanto. O que está acontecendo é que tem uma pessoa que trabalha com isso e ela está indo para fazer o doutorado nos Estados Unidos na semana que vem, que essa pessoa, para a minha felicidade, era a Tatiana Cornelis, que foi minha primeira orientadora, mas ela me orientou durante uma semana e depois foi fazer o doutorado na Flórida. E hoje eu tenho uma grande felicidade de compartilhar não só o departamento, nem o laboratório, mas também o gabinete com a Tatiana. Hoje nós estamos trabalhando no mesmo gabinete, então eu fico muito feliz com isso. Então a Tatiana foi para os Estados Unidos e eu comecei a trabalhar com outras coisas, logo em seguida, trocando um pouco desse projeto, trabalhando com germinação de sementes, genética de populações. E eu comecei a despertar o interesse por diversas áreas da biologia vegetal, da ecologia. Fiz meu mestrado com biologia da polinização, o doutorado com dispersão, germinação, doméstica, planta de sementes. E ao mesmo tempo, nesses intervalos aí, entre a graduação, mestrado, mestrado e doutorado, eu comecei a dar aula também em umas faculdades particulares. Quando é aula de anatomia, de fisiologia, de sistemática, ecologia vegetal. E aí eu acho que isso foi muito bom, porque me deu uma capacidade de pinçar pequenos pontos de diversas áreas da ecologia vegetal, né? Desde estabelecimento de germinação, estabelecimento, crescimento, floração, flutificação. Diga assim, a gente completou o ciclo de vidro da planta, e eu dei uma estudada sobre cada um desses temas em alguns momentos da vida. Aí depois, quando eu estava terminando o doutorado, eu fiz o concurso, passei na UFSJ, São João del Rey, mas fiquei lá durante muito pouco tempo, e logo em seguida eu fui aprovado no concurso da UFMG, fiquei lá na Botânica, no próprio departamento, onde eu fiz o doutorado, e agora mudei de departamento para um departamento de ecologia. Aí eu fui contratado para trabalhar para ecologia vegetal, lá no departamento de botânico, e aí, ao passar do tempo, eu fui vendo que eu estava ficando muito mais ecólogo do que botânico, e aí a gente acabou tendo uma transferência de departamento. Hoje eu estou trabalhando no departamento de genética, ecologia e evolução. Passei um período na Espanha também, com o Fernando Valadares, que teve uma figura incrível, um pesquisador, uma pessoa fantástica, e também, há dois anos atrás, eu fiz um pequeno estágio na Alemanha, com o Peter Postler também, que é uma pessoa admirável, um grande amigo que eu tenho até hoje. E a gente conversa no WhatsApp, manda foto, e a gente virou amigo mesmo. Então, eu acabei me interessando por diversas coisas, Fabrício, mas, ao longo do tempo, eu percebi que tinha duas linhas de pesquisa muito fortes mesmo, e resolvi abandonar as outras. Nem tanto, mas, pelo menos, focar mais nessas duas, que é a ecologia e conservação do campo rupestre, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais hoje, e a outra linha é a ecologia e evolução de sementes. É uma parte que a gente tenta aplicar o conhecimento de sementes para a restauração e regras de montagem de comunidades também. Então, a minha história está intrínseca ao campo rupestre. Logo que eu comecei a trabalhar com a Vânia, que era uma aluna de mestrado, o Geraldinho, acho que foi um mês depois que eu estava no laboratório, e ela falou assim, olha, tem o campo, você quer ir comigo? Eu falei, vamos embora. E aí, eu fiquei uma semana com ela no campo, e foi a primeira vez que eu fui a Serra do Cipó, e eu fiquei maravilhado quando eu cheguei lá, Fabrício. Eu não acreditei naquele negócio, e falei, meu Deus, esse é o lugar mais bonito do mundo. Isso foi no ano 2000, e 20 anos depois, eu ainda acho que a Serra do Cipó é o lugar mais bonito do mundo. Eu viajei a alguns lugares e não encontrei nenhum lugar mais bonito, igual, talvez, mas mais bonito do que o campo perto. Eu não sei se tem não, viu, Fabrício? Então, foi uma paixão, a primeira vez. Bom, muito legal, cara. Aí você falou uma coisa interessante, aí a gente vai também pegando amor pelas áreas, né, cara, que a gente vai se mudando. Realmente, o Cipó é maravilhoso, mas o que eu converso aqui com o pessoal, quando eu vim pra cá no início, eu comecei a ir pra Ibite Poca como turista, e hoje a gente faz curso de campo lá e tudo mais, e é paixão, cara. Você vai... Muita gente fala que enjoa, mas você não enjoa, você vai... Não tem jeito. Você pega um amor... Cada dia que você vai, é uma coisa diferente que você vê, nunca repetido, ou é alguém com uma planta florindo, ou outra frutificando, o bicho que tá passando nunca é a mesma coisa, não tem jeito de enjoar. E qualquer lugar que você vai, Ibite Poca, Cabral, Grão-Mongol, qualquer lugar, Chapada Diamantina, Chapada Veadeira, todos os lugares são muitos, eu adoro. Então, cara, muito bom. Fazendo um gancho, né? Como esse bate-papo normalmente é voltado pra pessoas que estão começando na linha, até pra que tenham uma ideia, né? Que acenda uma curiosidade, a gente estava conversando nos bastidores, tem vários alunos aqui de graduação, principalmente de pós, que vêm se interessando e vêm fazendo seus trabalhos, né? de, no primeiro momento, mestrado, mas alguns interessados em doutorado com o campo rupestre, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? O que que é o campo rupestre e qual a importância desse ecossistema na conservação da biodiversidade, no serviço ecossistêmico, enfim, importância ecológica. Então, Fabrício, a definição de campo rupestre por si já é um tema bastante controverso e complicado, né? Se a gente parar pra pensar, o termo foi criado em 1966 pelo Magalhães pra descrever os campos que ocorrem no topo da cadeia do espinhaço. Então, assim, de forma geral, o campo rupestre está muito associado à cadeia do espinhaço. Mas, historicamente, o conceito vem mudando também e eu acho que se existe algum consenso sobre o que que é o campo rupestre, é que não existe consenso. Cada pessoa, cada grupo de pesquisa chama de alguma coisa. Então, é difícil a gente até definir isso. Uma das definições que a gente tem trabalhado e não quer dizer que ela é a única, não quer dizer que ela é a mais correta, é que é uma vegetação herbáceo-arbustiva, predominantemente herbáceo-arbustiva, que está associada com solos quartizíticos, eramíticos e ferruginosos. Então, a gente chama esse aí de campo rupestre sensu lato, né? Que está principalmente associado com esses afloramentos rochosos. mas existem algumas outras definições que são mais restritivas, algumas são mais amplas. Nessa que a gente tem trabalhado mais, a gente não considera os afloramentos graníticos. Esses afloramentos graníticos são predominantemente associados ao domínio da mata atlântica e a composição da rocha, a estrutura física da rocha também é diferente do quartizito e das rochas ferruginosas. Então, essas vegetações sobre granito ou gnais a gente chama ou de campos de altitude ou dos incelbec, né? Quando a rocha é bem nua e forma aqueles domos comuns, como é o caso do pão de açúcar. Então, essa é uma definição que tem sido tratada por diversas pessoas, histórica. Não é mais certa. Tem gente que considera qualquer tipo de vegetação sob afloramento rochoso pode ser considerada de campo rupestre. Eu acho que essa é uma definição um pouco mais ampla. E existe também uma controvérsia, uma polêmica sobre o campo rupestre, se ele é um bioma, se ele é uma fitofisionomia, um ecossistema, vegetação. É bastante complexo também. Você deve saber bem melhor do que eu, né, Fabrício? O pessoal da UNB faz o sistema de classificação do Cerrado, falar desde o campo sujo, campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado, cerradão, e todo aquele ingrediente que vai desde vegetações campestes até vegetações florestais. E o campo rupestre foi inserido como uma das fisionomias dentro do cerrado. A gente acabou de mapear agora uma tese que eu orientei no final do ano passado, no artigo que eu vi a tua publicação. O campo rupestre ocorre em todos os biomas do Brasil, exceto os pães. As áreas onde mais tem campo rupestre são inseridas dentro da Mata Atlântica, depois no Cerrado, na Caatinga, mas temos áreas também na Amazônia, na Serra de Carajás, um grande exemplo disso. E tem áreas no Pantanal também, o Hordurucum, por exemplo, que é um grande exemplo. Então, o campo rupestre é complexo porque a distribuição geográfica é na forma de ilhas de vegetação. A gente não tem uma região do país onde a gente fala, olha, aqui ocorre o campo rupestre, como é na Caatinga, no Nordeste do Brasil, como é o Cerrado, no Planalto Central, como é a Mata Atlântica. Então, é um bioma azonal, se é que ele pode ser chamado de bioma. Mas, azonal, porque não existe uma zona geográfica onde ele ocorre. e se a gente for um pouco mais leente, um pouco mais flexível também, a gente pode até dizer que campo rupestre é o tipo de vegetação que ocorre nos tepuís, nos topos daquelas chapadas de mesa que tem no Planalgo dos Guianos, o próprio Monte Rorã é um dos grandes exemplos disso. A gente tem uma vegetação que é extremamente parecida, análoga, funcionalmente, fisionomicamente ao campo rupestre também. Então, por que não chamar de campo rupestre? Se a gente aceitar essa definição, o campo rupestre é uma vegetação ou um ecossistema que ocorre em 16 estados do Brasil. Então, longe de estar associado apenas com a cadeira espinhaço, apesar da maior parte estar localizada no espinhaço. A gente tem as principais áreas de campo rupestre são espinhaço, mineiro e baiano, algumas áreas muito importantes de serras em Goiás. Essas são as áreas geograficamente mais extensas, mas existem áreas de campo rupestre distribuídas em quase todo o país, em todas as regiões, desde o Paraná até a Roraima. Vai até na Bolívia também, isso tem registros históricos de centros de endemismo de aves e de plantas no leste da Bolívia, no Planalto Titano. E aí, se a gente for um pouco mais leniente, tem campo rupestre na Venezuela, lá nas Guianas e até no Suriname também, onde a gente tem os afloramentos quartizíticos que isso importa, uma vegetação esclerófila dominada por subarbustos e plantas herbáceas muito parecidas com os campos subpestres típicos que a gente tem aqui na Serra do Espinhaço. Então, é um tema realmente que não é consensual. Infelizmente, a gente tem muito poucos estudos sobre o que acontece e, como você falou, tem despertado mais interesse. Tem muita gente agora começando a estudar, o que é ótimo e muitas visões diferentes vindo, muitas definições surgindo. É bom para a gente ter um debate a ponto de a gente ver o Congresso de Botânia, e até conversas internacionais começando a discutir também o campo peste. O POTANY, que é um congresso da sociedade americana que publica o América de Roma POTANY, vai ter uma sessão sobre o campo peste e não tem ninguém do Brasil. Claro, tem outros brasileiros, mas que estão fazendo operado fora. Então, é um ecossistema muito importante, Fabrício, porque é um centro de biodiversidade tanto vegetal quanto animal. É a vegetal que tem maior taxa de endemismo de todos. O campo peste, como definido nessa definição que eu falei para você em 2016, ocupa uma área menor do que 0,8% do país. É uma área menor do que a Bélgica e a Holanda juntos. mas tem mais de 15% de todas as espécies de plantas do país. Ou seja, tem mais espécies do que todas as espécies lenhosas da Europa em uma área menor do que a Bélgica e a Holanda. Então, é um dos lugares mais biodiversos do planeta. É, possivelmente, as áreas mais ricas que existem espécies no mundo inteiro. é comparado com os famosos fimbos da África do Sul, a região do Sudoeste e da Austrália também. Então, são regiões que são mundialmente reconhecidas como centros de biodiversidade e o nosso campo peste aqui não perde nada para eles. Você me perguntou sobre serviços ecossistêmicos. Cara, dezenas de milhões de brasileiros dependem do campo peste. Se a gente pensar que as montanhas em todo o mundo são as torres de água do nosso planeta, é onde nascem os rios. Um exemplo disso, a gente pode pegar o São Francisco, nascendo lá na Serra da Canastra, lindo campo peste. Quem depende de água depende fundamentalmente do campo peste. Então, a gente tem uma grande dependência de água que vem dessas montanhas que são a origem dos cursos águas das principais bacias brasileiras. Tem outro serviço ecossistêmico que a gente tem negligenciado bastante, que é o estoque de carbono. Enquanto essas iniciativas meio malucas do pessoal da UCN, WWF e World Resources Institute estão pregando o plantio de árvores em diversas áreas, áreas que devem ser cortadas árvores, o solo é o principal reservatório de carbono no planeta. O solo tem três vezes mais estoque de carbono do que a biomassa aérea de floresta. Biomassa aérea de florestas e qualquer outro tipo de vegetação. E nos campos peste, a gente tem uma quantidade enorme de brejos, de áreas úmidas e lá nesse solo é onde a gente tem o carbono. Nesses ambientes abertos, o carbono está debaixo da terra. Então, na verdade, é uma fonte de sumidores de carbono muito mais confiável do que as próprias florestas, porque a floresta pega fogo, alguém corta, o carbono vai todo para a atmosfera. Então, garante também um estoque de carbono. São dois serviços ecossistêmicos primordiais. Provisão de recursos cítricos, água de boa qualidade e quantidade boa. A gente tem as cangas também, os atormentos integros de nós e o estoque de carbono. Então, nós dependemos dos cantos íntegros e isso é um problema de conservação que tem aumentado muito. Respondi a sua pergunta, Fabrício? Cara, que massa! Que aula! Muito bom! Deu um panorama... Eu aprendi muito, cara. Porque, assim, eu tinha uma visão, como você comentou, por ter passado pela escola do Cerrado, na UNB, eu tinha uma visão... Eu não tinha essa visão tão ampla dos campos rupestres. Aqui a gente discute muito com relação a isso, né? E achei, assim, uma coisa que você comentou interessante no final, que eu até tinha conversado numa das conversas com a Giselda, que ela tem essa mesma... A Giselda Durigan, ela tem essa mesma preocupação de florestamento, não é nem reflorestamento, é o florestamento de fitofisionomias que não são florestáveis. E aí, só para você ter uma ideia, uma passagem que eu tive, foi a primeira vez que eu visitei... A primeira área que eu estudei de campo rupestre foi aqui no Parque Estadual da Serra do Papagaio, que é um mosaico de fitofisionomia, você tem florestas de araucária, você tem capões de altitude, floresta nebular. São áreas acima de 1.500 metros de altitude. A primeira vez que eu fui lá com uma equipe, nós fomos, né? A antiga gestora do parque e o alojamento lá é alucinante, porque você fica em frente ao Vale das Araucárias, e aí ela falou assim, o meu sonho é recuperar toda essa área de pastagem aqui e reflorestar isso tudo. Eu fiquei olhando assim, cara, aquela fitofisionomia e nós fomos no inverno, então estava tudo fértil, né? Aí eu falei, cara, não acredito nisso. E você vê os sinais, o solo rochoso, algumas manchas, lá não tem tanto quartzo, né? Mas você observa. Então você vê como é a mentalidade, né, cara? Só da questão visual, porque não conhece, porque também não tinha informação. É tudo muito recente, principalmente os estudos, né, de quantitativos da comunidade. Então é muito interessante, cara, esse gancho. esse gancho. Eu fiquei com uma dúvida por trabalhar com isso. Nessa definição de campo rupestre, vocês chegam a levar em consideração as formas de vida da planta, os portes, assim, quantidade de vegetação lenhosa, ou predomínio. Porque às vezes eu encontro aqui algumas áreas de campo e que tem, por exemplo, algumas asteráceas lenhosas, candeiais, essas coisas. Eremantos. Outras áreas também tem algumas, me fugiu agora as famílias, mas são plantas de menor porte, mas que levam uma estrutura parecida com um cerrado ralo no meio do campo rupestre, campo de quartzo. Tem alguma, dentro dessas definições, incorpora essa vegetação lenhosa? Então, essa definição que eu citei, que a gente chama de campo rupestre, sensu lato, ela basicamente precisa dizer que é um mosaico de vegetação. Então, você chega no campo rupestre e eu acho que a primeira coisa que chama a atenção é que é um ambiente altamente heterogêneo. você olha uma paisagem e visualmente você consegue ver. Tem capão de mato, tem um brejo, tem um riozinho correndo, tem afloramento rochoso, tem um campo arenoso com aquela areia branca bem exposta, tem área mais pedrevosa. Então, é realmente um ambiente mais heterogêneo, talvez um dos mais heterogêneos que tem micro escala que a gente conhece. Então, realmente existe uma variação grande de formas de vida também. Veja as herbáceas que geralmente são dominantes nos ambientes abertos, nos campos arenosos, pedregosos, mas quando você chega em afloramento rochoso ou mesmo nos capões, você já tem a presença de várias espécies lenhosas também. Então, isso é complicado porque pode entrar na definição de uma savana também, que é um ambiente que você tem um extrato hervácio contínuo e um extrato lenhoso descontínuo. então também não estou dizendo que está errado totalmente falar que o campo é um tipo de safana, um tipo de cerrado. Ele é uma definição complexa. O William Bond, quando esteve na Serra do Cipó em 2012, a gente fez um campo com ele, ele é um dos maiores especialistas em ecossistemas abertos, trabalha com grasslands. Ele chegou à primeira frase que ele falou, ele olhou e falou assim, cara, isso não é um campo, isso não é um campo, e ficou todo mundo englucado. Como assim, William? Olha, esse ambiente aqui está cheio de nichos vagos, não tem uma matriz contínua de plantas herbáceas, como é um campo de verdade. Ficou todo mundo olhando para aquela cara e é verdade, você vai andando olhando para baixo, está cheio de rocha esposa, está cheio de matéria orgânica esposa e não tem aquela cobertura contínua vegetal. Então, é um termo que não é muito conhecido e não é muito usado aqui no Brasil, que acho que a gente não tem muito, eles chamam de arbustais ou hitlands, que é bastante comum. Se a gente pegar os fimbos na África do Sul, isso é bem claro, você chega lá e vê que é dominante arbusto, aqueles arbustos ericoides, aquela forma de vida de folhas bem imbricadas, aquela filotaxia bem comum, onde as plantas crescem parecendo aquelas éricas, que são as chamadas hits. no sul-oeste da Austrália a mesma coisa. Então, se a gente pegar as licinóforas, acho que um exemplo excelente, licinófora, lavosiera, se a gente pegar plantas em diferentes famílias, elas vão ter uma convergência na forma de vida, de arbustos ericoides, que eu acho que isso caracteriza bem o que a gente poderia chamar de croncopestres. Tem uma definição, Fabrício, não sei se você gosta dela ou não, de penobioma. Se a gente pegar escala global, aqueles grandes mapas do Ita, aquelas zonas climáticas do Val, os biomas são, por influência grande do Humboldt, que os biomas são classificados, são determinados principalmente pelo clima. Mas a gente sabe que um fator secundário que determina a definição de biomas é o solo. Então, tem uma definição de pedobioma, que são os biomas determinados pelo solo. E vários fatores dos pedáficos podem determinar a vegetação. Então, tem os hidrobiomas, os alobiomas e o peinobioma é um bioma definido por solos extremamente pobres. E esses peinobiomas são distribuídos na África do Sul, na Austrália, em várias regiões do mundo onde o solo é extremamente pobre e eu acho que se encaixaria muito bem no campo pestre. Não estou sugerindo aqui que a gente deve levar o campo pestre ao status de bioma, mas só estou dizendo que essa é uma discussão que a gente tem que fazer, porque a gente precisa começar a entender quais são as consequências dessas mudanças. Se a gente elevar o campo pestre para o bioma, o que vai acontecer com o cerrado? Será que a gente vai tirar grande parte do endemismo que deixaria de ser um hotspot de biodiversidade? Então, a gente precisa começar a discutir esses assuntos com mais profundidade. E eu acho que a gente tem um corpo bom no Brasil para começar a discutir isso daí. É. Eu venho acompanhando algumas discussões sobre essas definições de bioma e tudo mais e a minha principal preocupação quanto a isso é a nossa legislação que é estabelecida nesses pilares dos grandes domínios que eles chamam de biomas. No meu ponto de vista, são grandes domínios onde determinadas fitofisionomias predominam e aí define-se como bioma. E aí, a expressividade máxima disso é a artificialidade do Pantanal, que é uma savã, que é um cerrado que tem uma grande bacia de drenagem. né? Então, você cria as categorias que foram criadas mais para influenciar estratégias de conservação. E aí, realmente, se a gente aprofunda nisso, uma hora essa verdade tem que chegar. E aí, se a gente aprofunda nisso, isso também deve desencadear uma reestruturação em termos de legislação e tudo mais. Mas, assim, é um debate necessário, né? Porque, vira e mexe, a gente cada vez mais esbarra com gente que questiona e que define essa questão da limitação de bioma, né? Então, enfim. Tem implicações profundas, né? Tem. E aí, pegando um gancho nesse nosso caminho, né? Da conversa, eu gostaria que você, e também me lembrando um pouco, né? Como eu te disse, eu acompanho muito as postagens do grupo, cara, de Campo Rupestre, os artigos que vêm saindo, vira e mexe, marca os meus alunos, assim, é um meio que me, assim, que me fornece muita informação e com base nessa sua experiência, eu gostaria de saber, assim, hoje no Brasil, vamos restringir a Brasil, né? Como você enxerga o estado da arte nessas pesquisas? Você acha, assim, que nós temos um avanço ou temos carências em determinadas linhas? O que você sugere? Como você enxerga hoje a ciência, né? voltada a Campos Rupestres no Brasil? Tá. Então, Fabi, se a gente resgatar um pouquinho da história da pesquisa no Campo Rupestre, a gente vai ver que os grandes pioneiros foram o pessoal da USP que começou a estudar Campo Rupestre na década de 70, 80, coisa que ninguém fazia, então tinha que sair o pessoal lá de São Paulo para vir aqui na Certe de Cipó fazer as coletas, então a Nusa, a Juliette, o Pirani, esses aí que estão até hoje trabalhando, orientando e publicando coisas muito legais com o Campo Rupestre. Mas, desde 1970 até o final do século passado, o que a gente conhecia sobre Campo Rupestre era basicamente ecologia, basicamente florística, levantamento, descrição de espécies novas, padrões biogeográficos, da flora. Então, eu vejo que a partir do início desse cerco agora, começou a ter um aporte de outros tipos de estudos que vieram trazer contribuições na área, especialmente da ecologia. Então, tiveram muitos estudos realizados, inspirados pelo Laboratório do Geraldinho, muita gente que ele formou trabalhando com o cobertos, trabalhando com a operação de certas plantas, trabalhando com as galhas, com os revivros, e aí, a partir disso, começou a vir o pessoal do Unicamp, que já vinha desde antes também, trabalhando com o aspecto de publicação, mas aí começou a ter uma diversificação dos tipos de estudos que começaram a acontecer. Mas o florescimento mesmo dos estudos, eu acho que foi nos últimos, talvez, dez, cinco anos, onde a gente começou a ter grandes trabalhos mesmo, colocando o campo rupestre em um cenário internacional, até diria assim, o termo campo rupestre hoje em dia ele é utilizado, você pode publicar campo rupestre em português, qualquer revista que a saída hoje em dia, você pode abrir a Milfaitor, de Sun of the Pot, de Journal of the World, qualquer revista hoje em dia, está escrito lá campo rupestre em português, então acho que as pessoas no mundo inteiro estão começando a conhecer isso daí, eu acho que isso é um grande avanço por si só, porque já começa a atrair a atenção de uma audiência internacional, é igual a Amazônia, hoje em dia, se eu falar Amazônia, não precisa falar aqui no Brasil grande parte dela, qualquer pessoa do mundo que saia da Amazônia sabe da importância de conservar a Amazônia, a biodiversidade quanto para regulação do clima, então, não estou dizendo que as pesquisas ruins são publicadas, mas qualquer coisa que é feita na Amazônia tem um olhar diferenciado porque todo mundo está atento na Amazônia e sabe da importância de conservar esse ecossistema, então, eu não sei se sozinho eu seria capaz de dizer quais são os grandes desafios, as áreas de pesquisa prioritárias para a conservação, mas a gente publicou alguns trabalhos já e tem alguns submetidos onde a gente sugere algumas áreas que seriam importantes de ser publicadas, de ser mais publicadas, acho que embora a gente esteja falando sobre ecologia vegetal, uma área extremamente carente é trabalhar com ecologia e biologia animal, se a gente sabe hoje em dia que 40% das plantas que estão por pé são endêmicas, quantas que são endêmicas animais? a gente sabe que tem alguns beija-flores, tem alguns anfíbios, algumas aves de topo de montanha, mas a gente não conhece endemismo de mamíferos, de peixes, de lagartos, tudo é muito pouco estudado, insetos, aracnídeos, outros grupos de animais são muito poucos estudados, a gente não conhece a adaptação desses bichos a um ambiente focão copeste, um ambiente estressante, então, acho que estudar biologia animal, estudar biologia microbiano, são dois aspectos muito importantes que devem ser enfatizados no futuro também. No grupo do Campo Pé, você postei ontem um trabalho de metagenômica dos solos lá em Carajás, onde a gente encontra uma diversidade grande de moléculas que representam a adaptação ao solo ferroginoso, então, é uma coisa muito legal. Quantas fontes de moléculas novas a gente pode ter na pele de anulíbios ou o solo, as bactérias de cavernas ferroginosas que podem ter alguma utilidade da gente. E mesmo dentro da ecologia vegetal, também, eu acho que tem uma série de áreas que a gente deveria estudar mais, por exemplo, estudar a ecologia de plantas herbáceas. Todo mundo quer estudar plantas lenhosas, porque é muito mais fácil, planta herbácea é muito mais difícil, então, acho que a gente tem que ter foco nas plantas herbáceas, a gente tem que começar a deixar de ser preguiçoso e fazer o below ground, tem que olhar debaixo da terra, tem que começar a estudar a raiz. O Rafael Oliveira, lá do que ele já tem feito isso, uma folga brilhante, mas tem uma série de aspectos que não são estudados ainda. A gente tem que começar a entender melhor a ecologia do fogo, como manejar o fogo. E, em termos de conservação, até o Geraldinho liderou um trabalho que está submetido que a gente sinaliza algumas áreas que devem ser estudadas para melhor a conservação e a maria. A gente tem que avaliar, quantificar e mapear os serviços ecossistêmicos. Isso é muito importante para a gente poder valorizar e saber monetariamente quanto vale conservar o fogo com peças. Acho que a água é a coisa mais importante, talvez. Então, a gente tem que pensar nisso. e o outro aspecto que eu acho que é prioritário também é a gente trabalhar para entender melhor como restaurar o campo rupestre. O campo rupestre, hoje em dia, ele é degradado principalmente pela atividade da mineração de ferro e alguns outros minerais, mas que, basicamente, destrói toda a vegetação, destrói o subsolo e com isso a gente tem que dar um jeito de restaurar. A gente não pode simplesmente colocar braqueada, eucalipto, qualquer outra coisa lá. Áreas minerais são um grande desafio da restauração porque tem que reconstruir o ambiente com a engenharia e nós, biólogos, não estamos muito abertos, capacitados para isso. E as áreas quartizíticas, o pessoal está agora no planal diamantina extraindo como se fosse granito, está dinamitando e tirando um bloco do partizinho. Então, também deixa o sudo exposto aquela rocha e não tem regeneração natural. Aliás, tem regeneração natural, mas a escala da resiliência é na escala de milhares de anos. Saiu um estudo muito legal ontem no PNAS do Joe Veldman, ele é um dos grandes bandeiras contra essa loucura do florestamento que você conversou com a Giselda aí, onde eles mostram que em diversas regiões do globo onde a gente tem esses campos antigos, como é que se chama de Old Growth em Greston, a restauração, a regeneração é na escala de século, algumas vezes até alguns mil anos, milhares de anos se restaurar, para a vegetação voltar ao que era antes. Então, muita gente da ecologia de florestas reclama que as florestas demoram 15, 20 anos para voltar ao que era antes. Isso é que se campos rupestres demoram mil anos para voltar. Então, nem é na escala da nossa vida. Então, a gente precisa dar um jeito de acelerar esse processo, porque perder campo peste é perder água, perder biodiversidade e serviços existentes. Não sei, ninguém sabe exatamente como restaurar. Uma das grandes barreiras, as principais barreiras para restaurar o campo peste é, primeiro que a gente não entende sobre a adaptação das espécies no ambiente degradado. A gente tem os estudos de proteção mineral, do Rafael, do Hans e de outros colegas, mas a gente não sabe muito bem como plantar essas espécies em uma área degradada. Por que a gente não sabe isso? Porque a gente não consegue nem reproduzir essas plantas. Vai num viveiro e pergunta se você tem uma canela de hena. Olha, eu gostaria de comprar 500 canelas de hena para se restaurar uma área. O que é canela de hena? O que é sempre vivo? O pessoal produz sempre vivo para exportação, para artesanato, mas não para restauração. Eu tenho um sonho de um dia ver um viveiro com os caras vendendo microlice, vendendo velose. Isso seria uma coisa sensacional. Então, a gente não sabe propagar essas plantas. Então, esses estudos estão bem embrionados. Começando agora, uma das razões para as quais a gente não consegue propagar essas plantas é porque a gente não sabe nem germinar essas plantas. Então, tem alguns estudos mostrando que o campo rupestre é uma vegetação que tem uma qualidade de sementes muito baixa. Então, se você pegar 100 sementes, na média, 44% delas ou vão estar vazias, não tem embrião, ou esses embriões vão estar inviáveis. Então, você vai ter em média 56 sementes. Dessas, muitas delas vão ter dormência e a gente não sabe quebrar a dormência. Então, você vai ficar com algo entre 25% das sementes que tem condição de você germinar imediatamente e produzir mudas ou fazer uma semeadura direta. Então, a gente tem a limitação de sementes. Esse é um dos grandes gargalos para restaurar que acontece. Você planta sementes no campo, essas sementes não crescem. Aliás, as plântulas vão crescer muito lentamente, não têm uma capacidade de recobrir o solo. Então, intrinsecamente, essas plantas foram selecionadas para ter um crescimento lento. A gente lembra daqueles livros textos, são plantas express tolerantes. Elas não crescem, elas não se reproduzem, elas simplesmente ficam lá, sobrevivendo durante alguns períodos de tempo, mas o crescimento é muito lento e a reprodução é muito limitada. Então, elas lançam sementes a pouca distância ou a cortice uma distância. Então, não adianta você deixar uma área degradada esperando do redor o entorno, vai jogar a semente ali para dentro e as plantas vão crescer e recobrir o solo e restaurar as funções que foram perdidas. Isso não vai acontecer na escala que a gente precisa, na escala temporal que a gente precisa. Então, a gente precisa, eu acho, que uma das questões prioritárias para ser estudada na ecologia do campo pé é a restauração. não tem jeito para a gente fugir disso daí, não. E aí, são paradigmas muito diferentes da restauração florestal. Partindo do início, acho que o campo pé se não é uma área degradada e não vai virar uma floresta igual algumas pessoas, especialmente na hemisféria norte, acham igual essa que comentou a gestora, acha que no final tem que plantar um monte geralcária lá. Não é isso. Então, envolve também uma abordagem sociológica, não sei se se é um nome correto, mas para a gente entender por que as pessoas acham que ambientes abertos são ambientes degradados. É uma questão mais ampla que a psicologia talvez não consiga responder. Mas essa é a minha visão, Fabrício. eu não sei se todas as pessoas que trabalham com campo pé seriam responder a mesma coisa. Eu acho que se você perguntar para o pessoal que trabalha com bicho, eles vão ter outra resposta. Mas eu acho que avançar na questão de restauração é muito importante. E uma questão teórica que também seria prioritária seria a gente desenvolver melhores teorias para estudar o campo peste. O campo peste foi muito estudado conforme eu falei historicamente daqueles levantamentos florísticos, discussão de novas espécies e o pessoal começou a estudar a interação com comunidades, mas não existia uma teoria que efetivamente explicasse por que o campo peste tem tantas espécies e tem tanto endemismo. Existem hoje em dia algumas teorias que até podem ser excludentes, mas eu acho que a gente precisa começar a testá-las com mais rigor científico. Tem a teoria de Sky Island, que são essas ilhas de altitude circundadas por áreas mais baixas. A gente sabe que o campo peste é um ambiente de altitude. Então, como que essa separação espacial entre duas serras diferentes afeta a diversificação, especiação, fluxo gênico, tanto na escala das populações quanto na especiação, em escala macroevolutiva, por exemplo. Então, as questões ainda que estão em aberto, a gente não entende muito bem isso. Tem algumas teorias, tem algum estudo recente que saiu esse ano agora, pelo pessoal da USP, uma colaborativa internacional, que mostra a diversificação extremamente rápida, o lugar onde a diversificação é mais rápida e recente de todo o planeta, similar ao que existe nos Andes. A família dos Andes, os páramos, é a região, talvez o ecossistema onde ocorre a maior taxa de diversificação, a taxa de diversificação mais rápida. E aqui o pessoal encontrou que no campo peste é semelhante também. Então, quer dizer, tem uma diversificação rápida e recente. Tem outras teorias que postulam que o campo peste pode ser explicado pela idade geológica muito antiga, pelo tamponamento climático, que é uma região que não sofreu tanta flutuação climática, e também pelos solos infertos. A combinação desses três fatores poderia explicar altas taxas de diversidade e endemias. Teria a retenção de linhagens muito ancestrais, combinada, então, com a especiação recente desses grupos do pletoceno. Isso geraria, então, um mosaico de diversificação que é geograficamente estruturado. Significa que você tem algumas linhagens se especiando em determinadas regiões e não em outras, e isso cria, então, um mosaico de diversificação bastante complexo. Então, do ponto de vista teórico, acho que a gente precisa ter mais linhagens sendo tratadas nas filogenias. Mas é só a minha opinião, Fabrício, tem muita gente aí estudando, ele deve ter outras ideias e todas elas são muito bem. Cara, eu achei muito massa, eu fiquei viajando aqui porque, assim, temos aqueles que pretendem fazer pós-graduação, na sua fala, tem um prato cheio para diversas linhas, né, propagação, por exemplo, galera de ecofisiologia que trabalha com biorreator e tudo mais, pode avançar nessa questão da produção de plantas. Eu já tenho, eu tenho lido alguns trabalhos com relação a isso, até para epífitas e tudo mais. Restauração, cara, eu me lembrei que o primeiro estudo que nós fizemos aqui, numa vegetação de campo rupestre, campo de quartzo, né, na verdade, era uma vegetação mais adensada, mais lenhosa, aqui na Serra Negra. A gente até depois trocou umas mensagens, né, que a região foi transformada em parte estadual, o Arthur Valente atuou nessa aí. E um dos, o primeiro aluno que despertou isso, nós escrevemos um projeto universal em 2011 e ele fez a parte de inventar e relação sólopântica. E aí, cara, uma coisa que, você conversando aí que eu me lembro que agora caiu a ficha, que era, veemente, áreas mais preservadas, que é uma floresta, ela não é tão alta, floresta não, é uma vegetação que não é tão alta, na faixa aí, talvez, uns 800, 900, para a região aqui tem áreas muito mais altas, mas que tem um clima, ela tem mancha, tem floresta nebular e tudo mais. Então, você tinha naquela área as que, os campos que eram mais preservados tinham um tapete de briófitas, com epífitas, com bromélias terrestres, e uma vegetação ainda assim, com gramíneas e algumas lenhosas, muita laurácea, muita coisa assim que não é muito peculiar, porque eram áreas mais preservadas. Por outro lado, na mesma paisagem, alguns metros de distância, as áreas mais degradadas já eram dominadas por asteráceas, principalmente aremantos. Então, eu fiquei viajando aqui, cara, que você falou do tempo de restauração e de retorno dessas fisionomias, porque certamente isso envolve essas interações com briófitas, com epífitas terrestres, epífitas rupícolas, com essa reconstrução de elementos que são muito mais complexos. Até nas florestas, a gente critica muito isso, essas tendências em florestas, que com 20, 30 anos, retorno, cara, não retorno, eu estudo aqui floresta urbana, eu estudo uma área aqui que eu acompanho, que já tem 80 anos de abandono, e que numa paisagem florestal que tem bastante, tem pool de espécies, é um fragmento contínuo, e, cara, a perturbação com o café foi tão forte, o filtro foi tão forte, que essa área, quando você mede, ela é equivalente a áreas de 15, 20 anos que a literatura para a floresta neotropical relata em termos de biomassa, de estoque de carbono, e nós estamos falando de uma floresta que já tem 80 anos de regeneração. A gente ainda precisa avançar muito para campo rupestre, então fica uma dica aí para quem nós estamos entrando na década da restauração, agora, de 2021 a 2030, talvez seja um embrião para se avançar dentro de uma rede que trabalhe com restauração de campo rupestre. Nós estamos entrando nessa década da restauração e a gente até publicou um trabalho agora, esse ano, que chama Detonando os mitos da restauração de ambientes tropicais abertos. Depois, se você quiser, eu posso mandar algumas das referências que eu mencionei para você, pode passar para os alunos aí, mas realmente a gente precisa construir essa rede de restauração porque não dá para simplesmente emprestar os conceitos que vêm da restauração de florestas e aplicá-los nos ambientes abertos. Não funciona. Não, legal. Vou pedir sim aí, quando eu for postar no, vou lançar no YouTube, eu lanço com os links. Bacana. Tá? Massa. Então, eu ia lhe perguntar sobre essas questões dos avanços, mas você já falou de forma esplêndida de vários avanços. Eu quero mudar um pouquinho agora o rumo da prosa, porque, assim, nós estamos passando por um momento, eu acho que você também vivencia isso com o seu grupo aí, com seus estudantes, que a galera tem ficado muito frustrada e sem muita perspectiva, em função, né, cara, de tudo isso que a gente, com essa desvalorização de profissionais de meio ambiente e esses ataques à ciência, tecnologia, né? E aí, especificamente, meu caro, sobre campo rupestre, dentro do que a gente discutiu aqui, como você enxerga o papel desses profissionais que nós temos formado e que vão ingressar nesse, que eles poderiam atuar dentro dessa temática de campo rupestre, não só com pesquisa, né, mas com gestão e tudo mais, como que você enxerga, você falou aí várias coisas sobre serviços ecossistêmicos, qual que é a sua visão sobre essa atuação? Fabrício, a gente está passando um momento difícil, mas se você conversar com nossos colegas mais sênios, né, você vai ver que já tivemos momentos piores, viu? Eu converso muito isso com o Pires, que foi o meu orientador de doutorado, e ele fala, Lelê, já passamos momentos muito piores do que esse daí, você tem que ver como é que era antes, então nós vamos sair dessa aí tranquilo, não sei, tranquilo, mas a gente vai passar por essa aí, está faltando dinheiro para fazer muita coisa e realmente o momento aí tem gente que não está muito motivado não, mas eu acho que é momento de motivação e vou dar um grande exemplo disso, no ano passado um aluno meu defendeu o mestrado trabalhando com germinação de plantas de campo rupestre ferroginoso, das cangas e quase que imediatamente ele já foi contratado para uma empresa, por uma empresa de consultoria para continuar fazendo esse tipo de trabalho também. Entrou agora no mestrado uma menina que está na Fazer Comigo agora, na Ecologia, também trabalha, vai trabalhar com as bases fisiológicas da translocação e reintrodução de indivíduos que são alvo de mineração lá em Carajás também. Mariana, então ela vai trabalhar com esses aspectos e como que a gente pode subsidiar as estratégias de conservação ex-situ e de reintrodução de espécies que estão ameaçadas pela lavra minerária. Então, em termos da mineração, eu acho que existe um amplo espectro de profissionais que têm futuro na área fora da academia trabalhando nessas áreas de consultoria e têm oportunidade de fazer bonitos trabalhos. Geralmente, a gente tem uma visão de que está trabalhando na mineração, está fazendo coisa errada. Não, cara, se não tiver esses trabalhos aí, essas coisas não vão acontecer. Então, a gente tem trabalhado algumas vezes em parceria com minerações também, com a sociedade de conservação, para que a gente possa fazer trabalhos que não seriam possíveis se a gente não tivesse essa parceria. Então, eu vejo até um ramo relativamente crescente de oportunidades para quem quiser trabalhar com a área de consultoria, mas não simplesmente de prestação de serviços, mas de gerar conhecimento também, de fazer pesquisa associada a ambientes ou empresas que estão no ramo minerado. E o exemplo disso é o Marcílio, que está trabalhando agora, outros projetos que a gente tem desenvolvendo ao longo do tempo com as empresas de mineração também. Então, eu acho que se por um lado a gente tem efetivamente um desânimo geral, um desencanto, tem oportunidades surgindo também e eu acho que aí nesse caso a gente precisa ser bem específico e começar a fazer a pesquisa aplicada. Eu ouvir a conversa com o Pedro e com o João, ele falou que precisamos fazer levantamento do origem, são aspectos básicos que a gente precisa ter, eu concordo com isso, mas a gente precisa também ter um avanço na nossa ciência aplicada, a gente precisa começar a gerar conhecimento que pode ser utilizado tanto pelas empresas quanto pelo poder público como os gerentes dos parques. uma aluna de doutorado que defendeu o ano passado, ela trabalhou com o aspecto da legislação de compensação e de licenciamento em campo do Pestre, especialmente na parte do licenciamento. Então, tem uma resolução do CONAMA, 423, que regulamenta o licenciamento e aí a gente começou a atacar alguns pontos dessa legislação, vamos ver quais são os fundamentos teóricos, a gente viu basicamente nada, então a gente tem que começar a trabalhar na interface de outras áreas do conhecimento. A minha opinião, como disse, é que os currículos dos alunos de Biologia, não sei como é aí, mas aqui, pelo menos, eu acho que é muito defasado, os alunos não têm contato com áreas que eles vão trabalhar quando eles formarem, trabalhar com comunistas, com advogados, com geólogos, com engenheiros, e a gente fica sempre estudando a mesma coisinha e eu acho que precisa ter uma renovação aí no quadro da disciplina, no projeto pedagógico, nos cursos de graduação em Ciências Biológicas, para deixar mais dinâmico, o mundo mudou demais, os currículos continuam os mesmos, então acho que a gente precisa avançar nisso daí também. Muito interessante você comentar isso, por vários aspectos, primeiramente, começando de trás para frente, eu participei, sei lá, durante quatro anos do núcleo docente estruturante aqui para reestruturar o corpo da biologia, com base no Conselho Federal, nas novas diretrizes do Conselho Federal de Biologia, e realmente existiu uma defasagem muito grande, é extremamente complicado você atualizar, até porque boa parte dos nossos docentes não tem essa experiência fora da academia, então é uma coisa que vai girando, e eu sempre comento isso antes de entrar na universidade, eu passei dois anos como analista e fiscal ambiental concursado no estado do Rio, e aí, assim, tem algumas particularidades, mas uma coisa que me alegrava é que realmente tem uma nova geração de biólogos, e muita gente que entrou, fez biologia comigo, ou foi meu calor na graduação, e que tem, assim, uma capacidade científica maior, uma capacidade técnica científica maior, e vontade de aplicar isso na resolução dos problemas. Então, isso que você comentou de atuação em consultoria e tudo mais, cara, eu também enxergo como caminho, boa parte dos nossos alunos aqui da UFJF segue essa linha de consultoria, se aprimora, né, a academia não vai absorver todo mundo, mas é legal porque, assim, dificilmente você vai aprender legislação e tudo mais na universidade, porque é muito denso, assim como você não vai aprender economia, administração, você pode fazer aprimoramentos aí depois do curso, mas é vital que a moçada tenha pelo menos a noção para não sair perdido no tempo e no espaço, saber que existem tais leis, quais são as principais, ter noções de gestão ambiental, ter noções das políticas de meio ambiente, para não sair, assim, de peito aberto no mercado e aprender tudo na marra, né, isso aconteceu comigo, aprender na marra, né, mas, então, cara, é muito interessante e eu fico feliz de ver que existem esses nichos mais específicos para quem tem sido formado para trabalhar e nós temos, né, cara, que ter um pragmatismo maior, quando você comenta em relação à pesquisa aplicada, eu enxergo assim, né, porque a gente escuta muita gente detonando mineração, detonando isso, aquilo, mas, cara, a sociedade depende disso, usa isso, né, qual que é o nosso papel? Eu enxergo assim, formar gente capacitou para lidar com esses problemas de forma pragmática e ajudar a melhorar, porque, de certa maneira, a economia está relacionada a isso para você ter uma mudança de paradigma de como essas grandes, esses grandes mercados mudam. Isso aí vai a que a gente pode atuar, mas a gente tem que formar gente e capacidade para ajudar a melhorar. Ajudar a melhorar. É, acho legal ter esse exemplo, cara, inclusive esse vídeo que nós estamos gravando aqui, eu passo na disciplina de gestão ambiental, vou passar, né, uma das ideias é essa, e é legal eles terem ideia dessa questão mais aplicada. Te agradeço pelo relato. Tá legal. Então, meu camarada, estamos chegando aqui já no final da nossa conversa e tem uma pergunta que talvez seja o que eu mais goste de, o mais curto a fazer para os convidados, né, que é, assim, de maneira geral, cara, eu tenho lido muita coisa de sociologia e tudo mais nesse período, né, despertou essa vontade de entender as origens da nossa sociedade, por que que nós estamos nessa polarização, e uma coisa que eu venho lendo é sobre o histórico das instituições de pesquisa no país e tudo mais, né, como a ciência foi construída aqui, até por ser nativo de uma cidade universitária, eu vivia isso, né, eu sou nascido criada em Viçosa, saí de lá com 16 anos, não fiz graduação nem pós lá, mas, e aí, cara, assim, a ideia que as pessoas têm é que o cientista é aquele cara fechado, soberbo, sabe, às vezes metido, aquela coisa assim, uma das ideias aqui é justamente que tenhamos uma noção do que há além do cientista, né, do pesquisador, o que ajudou a nos construir também, né, e aí, cara, eu lhe pergunto o que há além do cientista Fernando, em termos de preferências, hobbies, enfim, cara, fica à vontade aí para nos falar o que há além do cientista Fernando. Ah, eu acho que eu sou o cara que gosto muito de interagir, eu gosto muito de estar com meus amigos, antes dessa pandemia aí, a gente tinha um grupo de amigos, né, um grupo de amigos recólogos, a gente sempre reúne uma vez por semana, a gente toma uma, a gente encontra, então, eu gosto de, cara, eu acho que eu gosto de fazer as coisas que todo mundo gosta, né, de comer, de estar com os amigos, de tomar uma boa cerveja, um vinho, eu gosto muito de, né, toda vez, eu tenho um combinado com a Luísa, minha esposa, que toda vez que um artigo é aceito, a gente sai para jantar, e aí, a gente, poxa, vai comer sushi, né, e eu tenho três filhos, né, e o João, o mais velho, ele come três pratos, às vezes, às vezes, ele come mais do que a gente, né, eu fico com muito, a maior parte do tempo tô com eles, né, desde que a pandemia começou aí, de que fechou tudo, hoje, amanhã, faz quatro meses, né, eu fico dez, doze horas, às vezes, até mais do que isso, com os meninos, né, são três, então, é o dia inteiro, brincando, a gente não tem televisão em casa, propósito, né, pra não ficar tela, não ficar parado, então, a gente fica no mundo da fantasia, não tem nada que eu mais gosto na vida, de ficar, passar tempo com os meninos, são três meninos, é, daqui a pouquinho eu tenho que ir um deles pra acordar, eu tenho que ir lá, você sabe como é, né, sabe, você tem filho também, então, é, eu gosto disso, eu gosto de, de tomar um vinhozinho também, de vez em quando, e, é, cara, eu gosto de, de nadar, também, e de música, né, gosto de ouvir música, toca alguns instrumentos também, quando eu era novo, a gente tinha um projetinho, em 2015, eu participei de uma banda que tinha, no departamento de botânica, mas, em 2018, eu saí, o Davi nasceu, e foi ficando complicado pra eu continuar conciliando todas essas atividades, mas, era uma das coisas que eu mais gostava, a gente fez algumas apresentações, foi, era um barato, eu gostava demais de tocar nas bandinhas, eram músicas originais, né, então, é, isso foi uma coisa muito prazerosa, também, acho que é muito bom a gente ter um tempo pra, não trabalhar, né, ficar trabalhando só, eu não, eu não gosto, não, e tem uma paixão, também, que é viajar, sabe, eu gosto muito de estar no meio do mato, né, cara, se a gente pensar os lugares onde, a gente viaja, aqui em Minas Gerais, voltando ao tema, é tudo, Campo Peste, é quase tudo, né, você vai no Cipó, vai pra Diamantina, vai pras cachoeiras todas, vai no Ibipoca, vai estar sempre no Campo Peste, né, é um ótimo lugar pra descansar a cabeça, descansar a alma, fazer uma atividade física, eu gosto muito de viajar, também, e, eventualmente, a gente assiste um seriado, eu e a Lu, a gente, quando existe o momento que os três estão dormindo, a gente consegue assistir um filminho, também, dá pra fazer um pouquinho de cada coisa, também, vamos levando do jeito que tá aí, é isso, não é uma vida muito cheia de grandes hobbies e dons artísticos, não, é isso. Ah, cara, massa, é, mas é isso mesmo, é, qual era o repertório da bandinha? A gente tocava jazz, né, eu tinha a formação de músico de heavy metal, né, sempre gostei muito de Iron Maiden, Metallica, Led Zeppelin, Deep Purple, Oz, essas coisas, mas, aí fui ficando mais velho e fui deixando um pouco de lado, aí a gente começou a ouvir outros sons e fui muito influenciado pelo pessoal da banda também, me apresentaram muita coisa nova, e aí era um jazz, era tudo instrumental, né, então, era, a banda variou entre oito e quatro membros, né, a gente tinha vários instrumentos, várias influências, era muito legal, eu fiquei saudade dessa época aí, foi bom. Ah, cara, que massa, um dos primeiros, se eu ver. Não, manda sim, eu tenho um conhecido, ele foi até da minha banca de concurso aqui, Luiz Amit, da UF, ele tem, ele é guitarrista e ele tem uma banda de rock progressivo, eu curto pra caramba, coleciono vinil, coleciono disco, e aí, é, cara, me amando, ele tem, assim, ó, e só músico fera, cara, é muito bom, e mexe com restauração, Luiz Amit. Ah, que legal. Não, cara, eu adoro, adoro essa parte, porque, assim, a maioria dos colegas que eu converso, cara, assim, a gente tem um estilo de vida bem simplório, né, bem simples, a gente curte coisas, costumo falar aqui, minha esposa é extensionista rural, trabalho no estado do Rio, então, o nosso carro da família é um 4x4 que a gente usa pra trabalho e pra lazer, cara, normalmente, as nossas viagens e tudo mais, é a estrada de terra, assim, dá uma parada com as crianças, né, porque tem um monte de apetrecho pra levar, tem que ter um lugar mais confortável, né, ainda mais quando é recém-nascido, mas, cara, é bom demais, feliz quando eu escuta essas... É, legal demais. É, aqui a gente só não tá tendo muita onda de assistir série, cara, por incrível que pareça, na quarentena, o que a gente menos tem feito é assistir TV, as crianças assistem, tá, Netflix e tal, mas a gente é mais ler livro e... No outro filme, eu ainda tenho o hábito, cara, de alugar filme na locadora. É, você é o único que eu conheço, então. Tenho, cara, eu vou lá, aluguei, semana passada eu aluguei alguns, é, cara, tem, quer perto de casa, eu viajo alugo com minhas filhas, às vezes eu não consigo, eu gosto muito de cinema, eu não consigo assistir no cinema, aí alugo, eu pego o filme, mas... Legal, cara, que bom, muito bom falar sobre isso. Aqui, então, para a gente fechar essa conversa boa, eu pedi para você fazer suas considerações finais, você fica à vontade para... Ah, Fabrício, não sei, nem sei o que dizer não, só quero te agradecer aí, acho que foi barato conversar com você, fiquei feliz, foi a primeira vez que eu faço uma conversa, um bate-papo tão contraído, tão tranquilo assim mesmo, obrigado. isso aí. Cara, é bom, esse sistema é bom, cara. Eu queria ter trazido uma cerveja, Fabrício, eu confesso que eu fiquei sem graça, mas hoje eu arrependo de não ter trazido uma cerveja para tomar com você aqui. Ó, só não precisa... Estou tomando a unha aqui. As canequinhas têm cores diferentes, sabe? É, é assim, Fabrício, eu só queria deixar assim, em abertos, se alguém quiser ler as coisas que eu falei, eu disponibilizo aí, se você quiser colocar no grupo o meu e-mail ou o site do laboratório para as pessoas lerem essas coisas também, comentarem, criticarem, fica à vontade aí, eu não acho que eu sou o dono da verdade, nem a única pessoa que está trabalhando com o Campo Peste, então, é, cara, quanto mais gente quiser trabalhar, vai ser melhor, a gente precisa avançar em várias frentes e poucas pessoas não são capazes, é muito, o desafio é muito grande, então, vamos agregar, vamos fazer coisas juntos aí, diferentes, vamos discordar e vamos tentar conversar para mostrar que é possível a gente conversar civilizadamente sem ficar polarizando todos os assuntos, sem brigar, levar a vida e a ciência e a ciência é debate, né, cara, a ciência é debate, a gente tem que, lógico, podemos ter nossas diferenças, mas é tudo conversado, né, dentro da ciência, mas eu fico muito feliz porque o tema Campo Rupestre por si só é um tema bem restrito, cara, na ecologia vegetal, por isso que essa vontade, né, de bater esse papo contigo e eu acho que vai ser muito bom para despertar essa curiosidade em quem não conhece ainda, né, para nós aqui de Juiz de Fora é até um elemento comum, principalmente pelas áreas de lazer que nós temos aqui próximo ao município, então a gente acaba vivenciando isso, mas fica dica também para as pessoas que não têm muito hábito e procurar saber um pouquinho mais, então assim, foi muito massa, cara, te agradeço, tem o grupo do Facebook, quem quiser entrar também, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, né, que o link ele é bem atual, né, eles vivem postando coisas muito interessantes, e é isso aí, te agradeço, cara, pela disponibilidade do tempo corrido, né, para quem vai nos assistir gravado, agora são 10h05 da noite, numa sexta-feira, então o dia no fim de uma semana puxada, né, foi ótimo, foi um prazer, muito obrigado, Fabrício. Valeu, meu irmão, brigadão aí, tá? Um abração, obrigado e tchau. Tchau.